Olha só o que que tem aqui ó, um hipoespino, brotou dois hipoespino, eita nossa, vamos seguir a galera, só tem que cuidar pra não ser atropelado aqui por eles. Vamos segui-los aqui, tô de boa, se aproximando, foi adotado aqui pelos hipoespino, tô aqui junto com eles agora, vambora, vamos tacar o terror aí galerinha, vamos lá. Tô atrás aqui na cola do hipoespino, ele vai se alimentar provavelmente, já tá comendo ali ó, vamos chegar aqui bem atrás, bem de boa, tranquilo, e aí, pode comer cara, só tô de passagem, tô tranquilinho aqui ó, bem na minha. Um ali se agachou, ele tá utilizando o faro, tá tentando procurar comida, aí ó, geralda e tirado o zero-rex ficaram assustados aqui, tudo em volta. E opa, tô com vocês, véi, tô com vocês, tô atrás aqui, ó, tão farejando, e chegaram aloprando aqui ó, olhando pra tudo quanto é lado. E um deitou agora, deitou ali, o outro tá em pé, utilizando o faro, vou chegar aqui por trás, só espero que não me atropele. Ó, deitou também, os dois deitaram aqui ó, tô no meio agora, no meio, deitei aqui também. Eu acho que os rex vão parar de caçar, porque eu soube que os rex estavam atacando todo mundo. E agora que chegaram os meus pais aqui, olha ali, briga de rex, ó, briga de rex. Briga, 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 briga. Ó, começaram a lutar, olha aí, que isso? Começaram a lutar da oferenda, ó o sacrifício aí pros vipoespino. Os deuses comem meu sacrifício, ficam agradecidos. Ó o sacrifício, começaram a lutar do nada. Na fraude, ó, derrotaram ali, beleza. Vou ficar de boa aqui do lado. Ó, o vipoespino deu um gritinho. Deitei, acabou a luta, acabou. Agora é a paz, a paz tá reinando aqui de volta no central. Se bem que tá chegando o outro rex ali boladão. Será que vai lutar? Não, não vai lutar não. Tô aqui, galera, tô aqui, fiquem calmos. Tô do lado de vocês aqui, bem de boa. Ih, ó, deu um grito. Deu medo agora. Olha só aqui o que que tá olhando pra mim. Amigo, por favor. Amigo, amigo. Eu achei que agora ele iria me eliminar. Cheguei aqui bem de boa. Eu acabei me perdendo daqueles hipos que eu tava seguindo, no caso, dos dois hipoespino. E agora encontrei esse hipoespino aqui. Tem um giguinha aí, um carnotauro. Já mandei amizade. Eu acho que ele vai me adotar. Tomara, ele poderia ter me eliminado antes. E aí, tudo bem? Tem o cara da Taurinho também aqui. Olha só que bonito. E o cara tá em posição que parece que ele tá defendendo essa família. Mano, tem um guerreiro. Vamos ficar olhando em volta aqui, né? Pra ver se tem mais alguma outra coisa. Esse aqui eu acho que é um outro espino. Não deve fazer parte daqueles dois espinos que estavam antes com a gente. Eu acho que esse é outro. Vou deitar aqui agora. Vou ficar de boa deitadão. Ó, que treco foi esse, velho? O que foi isso? Caraca. Tem um bicho aqui. Vocês ouviram esse grito? Foi meio baixinho, mas... Parece que tinha algo aqui embaixo. Eu estou tremendo de medo. O hipoespino tá vindo, velho. Opa, 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 opa. Calma. Tem que cuidar pra ele não atropelar, gente. Olha, ele tá ameaçando. Vambora, vambora. Vamos lá, ele tá correndo, velho. Tá loucaço. Todo mundo seguindo ele aqui. Olha, o que que é isso, cara? Tô ouvindo um barulho esquisito aqui embaixo. Vamos correr. Lá tá ele, ó. Vambora, vambora, vambora. O giguinho aqui tá do nosso lado. Mas eu tô correndo a toda velocidade. Quero ver logo o que que é. Sério, que grito esquisito. Olha lá, ó. Tô vendo um monte de hipo junto. Tem hipo carna passando também. Tá mó loucura. Ah, os hipos voltaram. Tô vendo aqui, ó. Os outros hipoespino. Parece que eles voltaram pro central. Perfeito. Eu que havia me perdido. Parece que eles voltaram pro local de origem. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Mas esse grito que eu escutei não foi de um hipo carno ou de um outro hipoespino. Parecia alguma outra coisa. De repente, quem sabe aí um neuro. Ou até um colossal hipo. Sei lá, né? Sei lá. Vou até deitar aqui até. Recuperar um pouco. Caraca, galera. Aquele hipoespino que tava sozinho lá em cima com a família dele. Eu acho que se juntou com a nossa aqui. Tá fazendo parte. E tem o portassauro loucaço ali dando pisão em todo mundo. Aí, eu voltei, minha família. Estou aqui agora. Estava perdido no meio da floresta. Tinha seguido vocês. Mas, pelo visto, vocês se acharam de novo. E tá o portassauro loucaço mesmo. Loucaço, velho. Mané! Chutou ali um tiranossauro rex que eu vi meio que de relance. E agora, o que esses hipos vão fazer, será? Tinha dois hipos carnotauro. Tenho certeza que eu enxerguei. Vocês viram também. Onde? Vamos aqui de bom andar. Os hiposespinos parecem que tomaram o central aqui. O outro deitou. Olha lá, ó. Deitou do lado do tiranossauro rex. Uma loucura aqui. Vou até um grito aqui, ó. Vou dar um grito pra... Ah! Não, não, não! Nossa, não, 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 por favor. Não! Seis horas depois. Retornei aqui agora como um carnotauro renascido, voltado diretamente das cinzas, depois que a gente foi devorado pelo tiranossauro rex. Mas estamos aqui agora como carnotaurinhos. Estou aqui com outro carnotauro que tá me seguindo. Eu tô indo reto aqui pra ver se eu localizo novamente os hipospinos. e eu já estou escutando uma outra criatura aqui na frente. De repente, pode ser até outro Carnotauro. Vamos ver. Carnotaurinho, no caso, né, filhote? É aqui na frente. Cadê? Ele está gritando demais, velho. Para de gritar aí, por favor. Tem um Rex aqui. Eu achei que era um carninho, mas não. Ó, ó. Ah, não. Isso foi Uta. Uta, filhote. Ali, ó. Estou vendo aqui agora. Tem um aglomerado de dinossauros ali embaixo. Tirar o Nossauro Rex, Uta Raptor e Uta Raptor eu acho que está lutando com o Tirar o Nossauro Rex. Caraca, estou lutando mesmo. Mó batalha aqui embaixo. O Uta Raptor agora conseguiu se afastar. Está ali em cima da pedra. Mandar amizade. O outro Carnotaurinho está lá, ó. Tentando se comunicar com os Uta. Mas não sei se é uma boa ideia. Porque é uma família do Uta Raptor. Será que eles vão gostar da presença de um Carnotauro por perto? Eu acho que não. O Carnotauro já está voltando aqui. Toda a velocidade. Está aqui embaixo. Ih, não vai conseguir subir. Ah, não. Deu a volta. Está indo para cima. Nossa, nem está tentando fugir. E o Tirar o Nossauro Rex lá, ó. Coitado, com a perna quebrada. Sendo atacado por Uta Raptores. Eu estou no limite, Brasil. E a gente aqui só observando. Vou ficar olhando, porque sério. Eu acho que eles vão atacar aquele Carnotaurinho. Vamos ver. Será? É muito Uta, velho. Eles vão querer a presença do Carnotauro? Não sei. O outro Uta que estava aqui na esquerda sumiu. Ou será que é aquele ali embaixo? Agora não sei. Estou confuso. Estou confuso, galera. Macacos me mordam, Roy. Vou me levantar, então. Vou descer lá. Eu ia procurar o Wipo Espino, mas... Eu nem sei aonde eles estão. Deve estar por aí, no meio da ilha. Então, de repente, se a gente tiver sorte, a gente dá de cara com eles. Vai, filhão! Ota, nossa, velho. Estou saindo voando aqui. Então, eu vou dar a volta. Eu vou utilizar o mesmo caminho que o Carnotaurinho utilizou. Vamos por aqui. Aí, beleza. Oba, oba. Caraca, galera. Olha o tamanho disso. Como é que ele desceu aqui? Sério. Como que ele desceu aqui, velho? Olha a altura desse treco. Vamos lá, vamos lá. Aí, consegui. Beleza. Caraca, utilizando habilidades... Carnotaurescas aqui. E... Deuta também. Consegui passar. Está suave. Beleza. Vamos por aqui, ó. Vamos lá. O Tirão Sauror Rex está gritando. Aí, passei. Beleza. Consegui. Nossa. Carnotauro da montanha. Mandar amizade aqui novamente. Estava tirando o Sauror Rex ali, ó. Então, lutando com o Rex. Uma ameaça. Ah! Outra vez! Ah! Nossa! Ai, ai, ai. Caraca, foi pra cima. Pegou. Deve ter pego. Cadê, 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 cadê? Cadê o Rex? Onde é que ele foi? Está ali lutando. Ele está lutando. Olha ele vindo, olha ele vindo. Bora, 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 bora. Corri pra cá. Beleza. Desviei. Não, ele vai subir. E quer porque quer pegar ali, ó. Vambora. O que eu estou fazendo aqui, velho? Na moral. Está muito sinistro. Vamos correr. Ele está lá tentando subir, ó. Olha o Tirel do Sauror Rex. Loucaço, velho. Loucaço. Sangue nos olhos pra pegar esses Uta Raptores. E o pior é que o Rex ainda está tentando eliminar eles. Olha ali, ó. Pegou. E conseguiu eliminar. Caraca. Já era, coitado. Perderam o Uta ali. Pessoal, vamos sair daqui. Acabei de chegar aqui no central. Estou vendo o Ipocarno ali. Tem o Iporex agora. E tem alguns Pertasauros. Eita, nossa. Estão se mordendo, velho. Olha, ó. Está mordendo. Caraca. Batalha frenética, velho. Olha o Rex ali. Está lutando com o Ipocarno. Quem será que vai... E tal... Pertasauros está dando pisão docamente. Começaram a lutar, velho, ali. Nossa. Está mordendo. Está mordendo. Vou tentar me aproximar um pouco. Ih, parece que o Iporex vai cair. O Iporex vai cair. Ó, um ameaçou o outro. O Iporex está pedindo clemência, eu acho. Caraca. Nossa. Opa, opa, opa. Aí, bati a cabeça na árvore. Ai. Beleza. Caraca, o Iporex está curado, velho. E deitou. O Ipocarno agora deitou. E o Pertalha lá no fundo caiu. Loucura, loucura. E os Ipospinos estão lá, ó. Estou enxergando eles daqui agora. E está vindo outro a toda velocidade, mas eu acho que ele vai devorar aquela carcaça voadora. Não, peraí. Está vindo na minha direção. Opa. Ah. Corre, corre, corre. Caraca, pelo menos eu consegui chegar aqui. Beleza. O Ipospino ainda está aqui do lado. O Ipospino já foi para lá para os seus parceiros. E ok. Então olha ali o Pertalha se aproximando do Ipocarno. Mas eu acho que não vai fazer nada. É, não vai fazer nada não. Caraca, presenciamos aqui uma batalha entre Ipocarno e Iporex. E o Rex tentou eliminar o Ipocarno ainda. Mas parece que desistiu agora. Se acalmou as coisas. Doze segundos depois... Ih, rapaz. Chegou outro Iporex aqui. E o Pertassauro está no meio. Olha aqui os Ipos. Será que os Ipos vão querer caçar agora o Pertassauro? Chegou aqui o Ipocarno. Olha só. Ele está correndo. Está indo em direção ao Iporex. Será que eles vão caçar o Pertalha ou vão se caçar entre si? Batalha dos Ipos. Não sei. Tem um Carnotaurinho caído aqui, coitado. Olha, estão lutando lá. Estão lutando, velho. Começou. Nossa, está rolando loucura. Olha o Ipocarno está lutando com... Não vai pegar. Eita, nossa. No meio das carcaças aqui, velho. Bairro Royale loucão. Bairro Royale loucaço. Foi para cima ainda. Deu mordida. Mordeu. Acertou. O Ip está tentando morder ali. Olha só. Está mordendo o Iporex. O Iporex não quer nem saber mais. Está uma família de Carnotauri. Vou ver se me adoto. Olha o Ipocarno aqui passando. Passei também. Olha a loucura aqui no meio. Foi embora. Estão indo atrás lá. Persecção. Persecção agora. Os Ipospielos estão aqui. Carnotaurinho mandando amizade. Ih, rapaz. E agora? O que vão fazer? Será que eu vou atacar? Eu não sei. Eu acho que não vou atacar não. Não. Foram embora. É paz aqui. Só estão lutando entre si. Lá em cima. O Iporex lutando com os Ipocarno. Beleza, né? É, mas foram embora ali, ó. Ok, não vai rolar nada, não. Tá, beleza. Agora sim, valeu. Vamos ficar junto aqui com o nosso pai e o Ipocarno. Ficar junto com ele aqui. Adeus. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei. Se inscreva no meu canal. Não se esqueça de deixar aqui. Tchau. Não se esqueça de deixar aqui. Não se esqueça de deixar aqui. Não se esqueça de deixar aqui. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto